Te falei, te falei, né Cê não botou fé que o mundo ia girar De doce e mola no pé Chaveando tudo por onde eu passar Te falei, te falei, né Cê não botou fé que o mundo ia girar De doce e mola no pé Chaveando tudo por onde eu passar Diretamente do extremo sul Cê tá ligado, né, meu truto, eu vim do Graja U Independentemente, o pai tá tipo Kong Fu É cada golpe no bagulho, tipo mestre, tipo carai, cuzão Só de briga eu faço, sabe muito bem Não é tio que eu arrecasso é o T, JV Se não conhece, vem conhecer Eu tô com a tona aqui, depois cê vê na TV Que nóis é máquina da música E minha levada sabe, parça, que é única Eu tô fechado, claro, parça, calos forte Esse assunto é rap, trap, eu me garanto, é limpe Trouxe o beat, eu cheguei logo amassando Hit, você sabe que nóis faz brincando Deixa os baizão de tocar chano que nóis tá moscando Enquanto eu levo a sério o game de olho no hit trampando Te falei, te falei, né Cê não botou fé que o mundo ia girar De doze e mola no pé Chaveando tudo por onde eu passar Mais uma vez tá ligado parceiro Chego mandando aquele freestyle e você tá ligado que é de maloqueiro T, JV no bagulho e você tá ligado que eu sou freestyle Independente da onde que eu colo, moleque, olha só A meta é fazer o dinheiro Pra família, sigo nessa trilha Sabe muito bem que a gente compartilha Tudo que é bom Por isso não é truta, eu trouxe o meu down no som Te falei, te falei, né Cê não botou fé que o mundo ia girar De doze e mola no pé Chaveando tudo por onde eu passar Te falei, te falei, né Cê não botou fé que o mundo ia girar De doze e mola no pé Chaveando tudo por onde eu passar